O PSB celebrou a chegada dessas medidas aqui na Câmara dos Deputados e nós temos consciência de que em larga medida ela aprimora os instrumentos de combate à corrupção mas não se pode negar a esse parlamento, a sua delegação dada pelo povo brasileiro de discutir plenamente e em profundidade qualquer medida submetida a esta Casa Há coisas que precisamos discutir, aprimorar, retirar das medidas e portanto o PSB apoia o substitutivo do relator ressalvados os destaques, inclusive os que apresentamos